Música Suspeito de roubar um carro modelo HB20 no último dia 25 de fevereiro no bairro da Raiz, na Zona Sul, um homem identificado como Charles Martins da Silva, de 21 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 5 de março, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. Uma das vítimas, um homem de 30 anos que não quis se identificar, informou como foi a ação dos assaltantes. Ele e outra pessoa abordaram a gente, cada carro com 38, botou a arma no rosto da minha esposa e no meu rosto, pediram o carro, entraram no carro e saíram, em disparado. Levaram dois telefones de celular, bolsa, carteira, documento. O cabo Souza Abreu, da 4ª SICOM, relatou como foi a prisão de Charles. A detenção do Charles ocorreu da seguinte forma, recebemos uma informação que um suspeito de ter efetuado um roubo de um carro estava naquelas mediações. Chegando ao local, o mesmo foi abordado por outras pessoas, por terceiros, e a viatura 647 da 4ª SICOM chegou em seguida. Pegando o acusado, conversando com o mesmo, ele informou aonde aquele carro, HB20, estava localizado, que um carro foi furtado no dia 25 de fevereiro. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Charles foi indiciado pelo crime de roubo e foi liberado.